Bem-vindos a mais um audiótipo para a Betopeda, um canal para quem gosta de apostas. O audiótipo que eu tenho para hoje é acerca do jogo entre o Braga e o Futebol Clube do Porto para a Liga Noz. O jogo esse que se vai realizar a sábado, dia 30 de Março, pelas 15h30min. Uma hora bastantinho comum para um tipo de jogo destes. Ainda por cima é um jogo que pode ditar quem fica fora da luta pelo título. Em casa temos um Braga que pode usar o fator casa como um fator de motivação extra para eles. Se o Braga realmente quer lutar pelo título até ao final, tem de enganar este jogo para reduzir a distância para o Porto para dois pontos e poder reduzir alguma vantagem frente ao Benfica em caso do Benfica escorregar frente ao Tondela. Teve uma baixa bastante importante para este jogo, que se alusionou com frente à vitória de Setúbal, que foi o Raul Silva, que vai enfrentar uma paragem de cerca de seis meses e vai falhar o resto da época. Vai regressar a dupla que não deixa grandes memórias. O último jogo que jogaram juntos foi frente ao Benfica, onde perderam por seis a dois, que é o Bruno Viana e o Pablo como centrais. Do outro lado temos o Porto, que vem motivadíssimo e parece ter recuperado daqueles dois empatos frente ao Guimarães e ao Moreirense. E penso que agora está naquela forma que costumamos ver em Benfica e Porto na parte final das épocas. Bastante fortíssimos. Equipas que raramente perdem nestes últimos jogos. Veja este Porto com mais do que capacidades para vencer o jogo. Esta pausa para as seleções penso que não afeta a qualquer uma das equipas. Do lado do Braga tivemos o Diego Sousa e o Wilson Eduardo, que fizeram alguns jogos. O Diego Sousa fez um jogo e meio, cerca disso. O Wilson Eduardo jogou e garantiu o apuramento para a Cana na Angola. Do lado do Porto foram bastantes os jogadores que foram poupados nas suas respectivas seleções. Temos o Militão e o Alex Teles, que jogaram, mas somente o primeiro jogo. Ontem não jogaram. Corona, Herrera, Brahim. Não foram as suas respectivas seleções. Quanto às bookies. As bookies abriram este jogo com uma linha de menos 0,5 para o Porto e mais 0,5 para o Braga jogando em casa. Penso que existe algum valor ali para o lado do Porto. Penso que esta linha, a money line, devia estar cerca de 1,80, 1,80 e poucos. Por isso vejo ali algumas tics de valor para o lado do Porto. Não muito, mas tem algum valor. Portanto, a minha tip para este jogo é Porto Money Line, ou Porto menos 0,5, com uma cotação de 2,0.